Os crimes cibernéticos contra mulheres são uma preocupação na era digital. Assédio online, perseguição, divulgação não autorizada de imagens íntimas, mas cyberbullying e outras formas de violência digital são alguns dos crimes direcionados especificamente às mulheres. O fato é que o número de casos de crimes virtuais contra mulheres registrados nas Delegacias de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro no primeiro semestre deste ano aumentou em comparação ao mesmo período de 2022. Ocorrências, enquanto no ano passado o número chegou a 547. A Alerj instalou inclusive uma CPI para investigar e entender melhor esse cenário no Estado. Sobre esse assunto eu converso agora com a deputada estadual Marta Rocha, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de Combate à Violência Cibernética contra as Mulheres na Alerj. Também com a delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti. E com o advogado Rafael Vanderlei, criador do aplicativo Maria da Penha Virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Deputada, para a gente começar o programa eu queria que a senhora falasse para a gente o porquê da instalação dessa CPI aqui na Alerj, qual o objetivo e a importância dessa comissão. Em primeiro lugar, é uma alegria estar de novo aqui na TV Alerj para debater assuntos tão relevantes para a segurança pública e também para a conquista de direitos das mulheres. A CPI dos crimes cibernéticos, na verdade, ela é uma linha de continuidade de um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses três mandatos. No primeiro mandato nós debatemos a CPI da violência contra a mulher, no segundo mandato a CPI do feminicídio e neste mandato, acompanhando a evolução da prática dos crimes contra as mulheres e os dados que você traz são muito relevantes para essa análise, quando a gente percebe que comparando os dados de 2022 e apenas os dados do primeiro semestre, nós vamos bater quase 40% de aumento dos crimes que são praticados no mundo virtual. Então, acho que era interessante, era preciso que nós, que a Assembleia Legislativa, se deparasse, debatesse esse novo fenômeno que é do crime virtual. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer. Foi muito bom contar com a participação da delegada Bárbara Lomba, do Rafael Vanderlei, autor desse aplicativo da Lei Maria da Penha, e os debates que estão sendo tratados em sede de CPI, está nos mostrando que nós vamos chegar ao final com um diagnóstico robusto, mas também com sugestões de outras estratégias para não só melhorar o atendimento, agilizar os procedimentos e garantir a efetiva punição desses autores. E, delegada, quais são os principais tipos de crimes cibernéticos? Para quem está nos assistindo, muitas vezes não sabe se aquela situação que está sendo vivenciada ali na internet, aquele tipo de violência, chega a ser um crime. Se você puder destacar para a gente quais são os principais crimes cibernéticos, por favor. Em primeiro lugar, a gente devia destacar aqui que a violência contra a mulher existe em todos os ambientes, e no ambiente virtual não é diferente. Nós constatamos pelos nossos números, nossos dados, que as mulheres são as principais vítimas no ambiente virtual de crimes que envolvem violência, e os crimes principais cometidos pela internet contra as mulheres são os que envolvem violência moral, injúria, difamação, violência psicológica, tem muita ameaça praticada contra mulheres no ambiente virtual, e a violência sexual dentro do crime de divulgação de cenas íntimas, que a gente chama pornografia de vingança. Então, muitas mulheres, quando terminam os relacionamentos, elas são afetadas, atingidas com a divulgação de cenas, de imagens que elas enviaram, que elas produziram com seus parceiros, porque estabeleciam uma relação de confiança com eles. E esse parceiro, aliás, os ex-companheiros e os companheiros são os maiores autores, e em maior parte são os autores dessas violências contra as mulheres no âmbito virtual, e eles resolvem ameaçar essas mulheres da divulgação, ou fazer a própria divulgação para expô-las no ambiente virtual. E, de novo, as mulheres acabam sendo mais vítimas, porque são estigmatizadas socialmente nos papéis de gênero que são definidos, e na diferenciação de gênero, na hierarquização que há entre os gêneros, elas acabam sendo realmente expostas nesse ambiente com a divulgação dessas imagens. O que não acontece... O crime de divulgação de cena íntima poderia ter como sujeito passivo também um homem. O homem poderia ser vítima. Mas as mulheres são muito mais afetadas por esse crime, porque nós estamos numa sociedade em que há uma hierarquização de gênero, em que a violência contra a mulher é uma... Eu ouvi outro dia um termo muito interessante, é a tecnologia dessa diferenciação de gênero. Então, por meio da violência, se reforçam esses estigmas, e a mulher, por isso, é um alvo, é um dos alvos principais também nesse ambiente. Então, o autor acaba tendo o poder sobre a mulher de ameaçá-la, de conseguir que ela adote alguns comportamentos, sob pena de divulgar imagens que ela produziu quando havia uma relação afetiva, de confiança. Então, é uma violência muito grande. Muito grande. Esse crime de pornografia e de vingança é uma violência muito grande contra a mulher, e a mulher é alvo por conta da violência de gênero. Então, são os principais, a violência moral, a violência psicológica e a divulgação de cenas íntimas. E como que a mulher pode se proteger, delegada? De que forma, quais os mecanismos também de proteção que ela consegue após essa exposição, essa divulgação de imagem? Aí é que nós temos a dificuldade. A mulher, claro, deve registrar, deve procurar a polícia civil para fazer o registro. Se a conduta for entrar no enquadramento, na incidência da lei Maria da Penha, da lei 11.340, ela terá direito, em decorrência da lei, às medidas protetivas de urgência. E aí reside uma dificuldade. Ela vai pedir nas medidas protetivas de urgência o afastamento desse autor, do agressor, a proibição de que ele entre em contato por qualquer meio, com ela ou com seus familiares. mas nós não temos uma medida rápida para retirar essa imagem do ar, dos perfis, até por conta, talvez, também de dificuldades técnicas para se fazer isso, mas é fato que nós não temos uma medida que seja determinada nesse sentido de forma rápida. Então, porque a mulher, a vítima quer, o que ela quer muito é que isso seja retirado, que seja impedido que esse agressor continue divulgando e que aquela imagem fique exposta. Então, nesse caso específico de divulgação de cena íntima, seria muito bom que nós conseguíssemos um mecanismo rápido de que essas imagens fossem retiradas e que, eventualmente, esse agressor fosse impedido, inclusive, de os perfis dele bloqueados. Eles usam, muitas vezes, perfis montados também. E a gente sabe que há uma dificuldade na investigação, principalmente quando a gente também tem que identificar o usuário desses perfis. É algo demorado, precisa requerer quebra de sigilo. A comunicação com os provedores desses serviços não é uma coisa muito simples. Então, isso tudo precisava ser destravado, no caso da violência doméstica familiar e na violência de gênero em geral contra as mulheres, porque são vítimas muito fragilizadas. Há uma complexidade desse fenômeno e é preciso realmente que o Estado e toda a sociedade volte o olhar para esse fenômeno e dê realmente prioridade à resolução desses casos, para que haja uma efetividade. A deputada Marta Rocha falou muito bem, tanto na CPI como numa conversa nossa, que nós tivemos na LERJ também, sobre a efetividade da legislação e das medidas que nós tomamos, que nós que estamos à disposição para o enfrentamento à violência contra a mulher. Não basta que tenhamos à disposição medidas e legislação, que são ótimas, mas é preciso que haja efetividade para que o fenômeno seja realmente adequadamente enfrentado e que as mulheres tenham realmente um apoio e vejam que estão sendo realmente protegidas. Até porque o ciclo da violência, a violência familiar, o doméstico familiar, é algo complexo mesmo, não é rápido que a vítima saia daquela situação, então é preciso muito, realmente a rede de apoio, a efetividade dos serviços é crucial para que a vítima saia da situação de violência e o ciclo de violência se interrompe. Eu vou voltar até com a deputada Marta Rocha daqui a pouco para falar sobre isso, porque essa realmente é uma questão que já foi muito destacada nas audiências da CPI, mas primeiramente eu queria que o Rafael também falasse, porque a delegada falou do enquadramento na lei Maria da Penha, então eu queria que você falasse do aplicativo Maria da Penha virtual, de que forma que ele pode contribuir também e ajudar essas mulheres vítimas de violência doméstica e cibernética também, né Rafael? Bom, é pensar também no cenário que a gente tem da violência no Brasil, então a gente tem ao todo 149 milhões de brasileiros que acessam a internet pelo celular por outros dispositivos, mas em relação às mulheres, 68% acessam a internet exclusivamente pelo celular, e os homens também, é número que eles têm dessa porcentagem. A gente sabe da dificuldade das mulheres muitas vezes de conseguirem provar que aquela violência aconteceu, enfim, a gente tem diversas dificuldades, daí tem que ter falado pela delegada, enfim, pela doutora Marta Rocha também, em relação a essa falta de efetividade muitas vezes da lei que foi funcionada, mas não foi de fato efetiva, né? Então a gente tem uma área da Penha virtual desde 2020 que permite que a mulher em situação de violência doméstica possa requerer a medida protetiva de urgência por conta própria. Então a lei Maria da Penha previa esse direito desde 2006, ela pode procurar o Ministério Público, uma delegacia de polícia, também um advogado, advogado de confiança, defensoria, e também pedir, junto à própria, esse pedido diretamente à justiça. Já funciona no estado do Rio, como falei, desde 2022, funcionava no município em 2020, e a gente conseguiu expandir agora para Paraíba também. Também de fácil acesso, né? A mulher acessa pelo celular, pelo computador, o próprio dispositivo conectado à internet, já consegue remeter esse pedido de protetiva pronto, petição pronta, com áudio, com outros documentos que possam provar aquela agressão diretamente ao juizado ou vara criminal competente. No menor tempo do que o tempo, realmente convencional, ela consegue enviar esse pedido. E o interessante é, são mulheres que não são abastadas, são mulheres de áreas periféricas do município do Rio, de outras regiões também do estado. Então a gente vê o top 10, digamos assim, a maior incidência vem na Leopoldina, que é uma região que tem o Complexo da Maré, do Alemão, logo em seguida vem Bangu, Santa Cruz, Campo Grande e outros municípios, né? Como Duque de Caxias e Nova Iguaçu e Belfort Rocha. Então esses que aparecem mais, ali, maior incidência no aplicativo. São cerca de, a cada quatro horas, tem um pedido pelo aplicativo, Maria da Pen Virtual. Não precisa baixar, ele é um site que funciona com o aplicativo, que passa acesso também, tem uma compatibilidade entre mulheres com deficiência visual. Então, realmente, é esse o objetivo que a gente procura alcançar, né? Facilitar essa proteção para as mulheres. Eu ia falar sobre isso, que você até comentou aí agora, que não precisa baixar o aplicativo, né? É um site que a mulher acessa. Essa é mais uma maneira de proteger essa mulher também, né? E garantir ali a segurança dela, porque não fica registrado no celular dela nada, né, Rafael? Se o agressor, o ex-companheiro, ou o companheiro, enfim, pega aquele celular dela, não tem nada registrado ali, e ele não vai conseguir acessar e saber que essa mulher está procurando ajuda e está buscando aí uma medida protetiva, é isso? Exato. A gente recomenda que depois que ela faz o processo de pedia protetiva, ela apague o histórico dela do navegador, né? Claro que tem sempre esse registro no navegador, mas não tem nenhum tipo de aplicativo que ela baixe, enfim, acessar mesmo como um site para reencaminhar esse pedido diretamente à justiça. Ela pode, como eu falei, mandar um PDF de um lado psicológico, enfim, até que se tratando de violência psicológica, né, em alguns casos de violência cibernética, encaminhar, por exemplo, prints, né, de uma conversa com um suposto agressor, enfim, encaminhar qualquer tipo de prova que ela possa colocar como anexo, áudio, né, ela pode relatar pela voz mesmo o que aconteceu, muitas vezes facilita, né, essa parte da narrativa, né, muitas vezes ela tem medo de falar com uma pessoa, então é uma questão muito íntima, não à toa, a própria lei Mariana da Penha teve essa atualização, né, pela lei Rosélia, em relação da intimidade dentro da violência psicológica, né, então é difícil para a mulher falar muitas vezes desses casos, né, falar abertamente, por isso que tem que se vestir cada vez mais em disputa ativa, né, qualificada para essas mulheres, no entendimento mais humanizado possível, porque às vezes passa despercebido, né, algum detalhe da agressão que a mulher não conta e isso pode muitas vezes facilitar essa proteção até mesmo a punição do agressor. Deputada, a delegada Bárbara levantou aqui a questão do vazamento de imagens íntimas, realmente quando esse tipo de crime ocorre, a vítima, ela quer o quanto antes tirar essas imagens do ar, o conteúdo do ar e essa é uma grande dificuldade que já foi relatada inclusive durante as reuniões da CPI, né. O que que o grupo, né, da CPI, vocês como parlamentares estão fazendo ou pensando fazer, né, de ações para que possa dar de fato efetividade a legislações que já existem, né, que possam contribuir nesse sentido ou criar novas ferramentas, novas legislações que possam também contribuir aí nessa questão. Olhando aí para a fala tanto da doutora Bárbara quanto do doutor Rafael, eu queria apresentar dois destaques. O primeiro é que eu sou autora de um PL pedindo ao Poder Judiciário a criação de mais um juizado da vaga da violência doméstica familiar na região da Leopoldina. Essa demanda chegou exatamente pela Ordem dos Advogados do Brasil e de uma indicação legislativa pedindo para que se crie uma delegacia de mulheres também na Leopoldina, considerando aí esse aumento desse número de casos. E pode ter absoluta certeza que nas análises que serão trazidas pelo próximo dossiê mulher, nós vamos verificar o aumento da violência cibernética. E quando a gente, desde o primeiro momento, quando a gente começou a ouvir todas as pessoas que eram importantes nesse debate, algumas questões apareceram com muita relevância. A primeira questão, a necessidade de a gente ter uma tipificação, uma subnomenclatura nos registros de ocorrência para demonstrar que aquele crime, como a doutora Barbala Lomba já colocou, acontecem em um ambiente virtual. Eles são crimes previstos no Código Penal, mas o palco dos acontecimentos não é no mundo real, e sim no mundo virtual. Quando a doutora Bárbara fala dessa questão da pornografia de vingança e o próprio doutor Rafael fala da dificuldade da mulher narrar esse crime, da necessidade de uma escuta diferenciada, essa mulher necessita imediatamente que aquele tema, que aquela imagem, ou aquele áudio saia do mundo virtual. E hoje, a lei Maria da Penha não tem uma previsão específica para esse fato. Então, ainda que seja pelo aplicativo Maria da Penha, como bem colocou a doutora Bárbara, eu vou pedir o afastamento do lar pelo alto grau de agressividade, eu vou pedir o impedimento de aproximação, mas o cerne da questão que aflige a mulher é a retirada do ar daquela imagem ou daquele áudio. E não há uma medida preventiva, não há uma medida protetiva, melhor dizendo, específica para isso. Então, é importante que a gente se articule, nós estaremos fazendo isso com a oitiva da Procuradoria da Mulher do Congresso Nacional, da mesma forma que a lei Maria da Penha surge para acabar com o pagamento da cesta básica e depois, durante esse período, surge a lei do feminicídio, a lei da violência psicológica e outras, a questão da tipificação da pornografia de vingança. É preciso uma alteração na lei penal, isso não é possível ser feito na Assembleia Legislativa, mas é preciso ter uma medida específica para isso. A outra questão bem colocada aqui pela doutora Bárbara Lomba é a dificuldade da articulação com as empresas que são, na verdade, sede que abrigam esses sites, seja o YouTube, seja o Facebook, seja o WhatsApp. então nós estaremos também ouvindo as representações dessas empresas. É preciso que haja uma interlocução direta e eficiente com essas, com os organismos que atuam na tutela da proteção à mulher, para que haja, é claro que a gente em última análise vai pedir, a doutora Bárbara com certeza vai contribuir, vai pedir uma medida judicial, mas nada impede que essa empresa, percebendo que o sítio que ela abriga, ela como provedora de um site ou de alguma coisa semelhante que ela abriga, está sendo praticada, o crime contra a mulher, nada impede que essa empresa possa ter uma autorregulamentação e retire imediatamente do ar aquela imagem ou aquele vídeo ou aquele áudio. Então, eu acho que o papel da CPI vai ser um pouco de esse também, um papel de garantir a articulação entre diversos atores. Então, vamos trabalhar na qualificação dos profissionais, vamos tentar uma articulação de um diálogo rápido e eficiente entre a polícia civil e os provedores, vamos trabalhar pela alteração da lei para que as mulheres possam ter efetividade como resposta às suas demandas. Que bom, a gente hoje tem um aplicativo, a gente hoje tem um entendimento que você pode pedir a medida protetiva sem fazer o registro de ocorrência, embora eu vá sempre ponderar pela necessidade do registro de ocorrência, mas naquele momento a mulher não está convicta, não se sente fragilizada, para ela é mais fácil ir à defensoria ou fazer uma notícia num aplicativo. Então, vamos fortalecer os centros de referência que vão receber essas mulheres para que elas entendam da necessidade do registro de ocorrência, mas hoje nós precisamos alterar a lei penal e articular muito essa interlocução entre os provedores dos espaços cibernéticos, onde são divulgados esses atos de violência cibernética e também discutir a alteração da lei penal. Agora, deputada, uma outra preocupação também que acho que já surgiu durante as reuniões da CPI é a questão dessa retirada também do conteúdo do ar ali de forma mais rápida, urgente, também talvez prejudicar depois ali a ação judicial, o fato de talvez você retirar as provas do ar, enfim, de que forma também a CPI vai atuar nesse sentido para ter essa cautela também nessa questão e aí não perder as provas naquele momento ali pela ânsia de proteger aquela mulher e tirar logo aquelas imagens do ar. Bom, quando esse pedido vier por uma representação judicial, não tenha dúvida que todos os atores envolvidos vão, ao fazer o pedido, postular também pela preservação desse material. Então, eu não tenho a menor dúvida que quando a doutora Bárbara ou outro delegado ou quando o Ministério Público ou a própria Defensoria fizer essa postulação, todos terão cuidado de postular também pela manutenção dessa prova em espaço específico, garantindo aí a cadeia de proteção das provas. Isso não tem nenhuma necessidade disso. O que a gente tem que tomar cuidado é com a interlocução direta entre a vítima com a empresa, que pode também acontecer, a vítima pode de repente fazer se dirigir diretamente ao site. Então, por isso que a gente também precisa fazer essas articulações para que, ao atender o pedido da vítima, possa ter aí a garantia da manutenção da prova para posterior ação, seja na área criminal ou seja na área do dano moral. Muito obrigada, deputada. Eu vou precisar interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas não sai daí não que a gente volta já já. Tchau. Tchau.